Boa tarde família, estou aqui no Avelino Palma e queria fazer um questionamento com a Prefeitura de Ribeirão Preto Se vocês tem alguma coisa contra o Avelino Palma aí, Prefeitura Esses dias aí eu vi a população se unindo para cuidar do canteiro central que vocês não cuidavam há aproximadamente uns 3 anos E vocês chegaram com tratores aí destruindo tudo que a população fez E a gente se depara com a unidade de saúde da família do Avelino Palma Sem um médico, tinham dois médicos aqui Faziam um atendimento muito bom a toda a comunidade, não só do Avelino Palma Como do entorno do Avelino Palma E eu não sei o que motivou aí o doutor Sandro sair daqui da unidade de saúde Mas está fazendo muita falta E eu espero Prefeitura, eu espero que vocês não sejam oportunistas Para deixar para devolver esse médico aqui próximo a outubro Nós esperamos que tenha esse segundo médico aí para ontem Tem muitas pessoas deixando de fazer acompanhamentos de saúde importantíssimos, né? E eu me lembro do senhor aí, senhor prefeito, que na época das eleições passadas aí O senhor falava muito em ame daqui, ame dali Que saúde seria a prioridade E não é isso que a gente está enxergando Então fica aí mais um grito aí pela comunidade aí Espero que vocês reflitam, viu Prefeitura? Viu, senhor prefeito? Sobre esse assunto tão importante que é a saúde aí Muitos idosos passavam por aqui, muitas crianças A comunidade como um todo aí E a gente vê uma carência na saúde sem fim em Ribeirão Preto Lastimável, entristecedor Então fica mais um alerta aí do Juninho Dedê Para que vocês reflitam sobre o assunto aí, fechou? Juninho Dedê do Quintino E aí E aí E aí